Música Construímos essa churrasqueira há cerca de 30 anos atrás, quando havia pouca opção de manta protetora de telhado no mercado. Recentemente surgiram goteiras nesse telhado e eu fui obrigada a repensar sobre a proteção desse telhado. Eu recorri à internet e me deparei com um material que prometia não só a impermeabilização, mas também duas outras funções. Essa manta é a manta da Promaflex protetora e além da função de impermeabilizar, tem a função anti-chama e anti-térmica. Então, seriam três características num produto só e que eu então estaria muito mais satisfeita com essa escolha. Assim foi feito, nós reformamos nosso telhado e agora imagino que eu possa usufruir desse ambiente, nesse verão que está chegando, com mais conforto e também com muita segurança. Então, eu estou muito, assim, como diria, empolgada com o resultado desse trabalho.